Segundo dia 15 de desafio Tô aqui finalizando a minha panquequinha E enquanto isso vou tomar as minhas vitaminas da manhã Multivitamínico e o olhinho que eu tomo todos os dias Café da manhã pronto Eu dei uma leve desagerada na canela Gente, coloquei canela demais nesse café da manhã Derramei canela aqui Mas panquequinha com banana, mel, chia e muita, muita canela Antes do almoço, New Detox Vou mostrar pra vocês a composição dele, ó Tá vendo porque ele realmente traz uma saciedade? Realmente tira a fome por conta disso aqui, gente Por conta dessa composição mara Vou tomar aqui o meu New Detox agora, então Hora do almoço O almoço de hoje vai ser o mesmo de ontem Com diferença da salada Então tem salada, arroz, um pouquinho de polenta e franguinho desfiado Esse vai ser o almoço de hoje Hora da frutinha Hoje eu vou comer pitaia e melão Olha que gracinha essa pitaia Então vai ser isso Pitaia e melão Vou comer agora Fiz aqui um wrap recheado com frango É aquele wrap sem glúten Sem sabor Sem não sei o que lá Então comei isso E fiz um pãozinho com doce de leite E café Vou comer isso agora A Mica tá chorando de fundo pedindo a nossa comida Mas eu que vou comer Cheguei da academia agora Tava sentada aqui Tomando meu whey Respondendo meu direct Hoje foi dia de aula Ai gente, olha a situação Hoje foi dia de aula lá no Insta do Fatia E aí quando tem aula Meu direct lota de vocês Pedindo ajuda Fazendo análise de perfil Falando sobre a mentoria Então tava lá respondendo Enquanto tomava o meu whey E hoje eu senti, gente Que o treino não rendeu nada Fiz todas as séries Fiz todos os exercícios Mas sabe quando, tipo Não tá naquele pique Sabe? Foi hoje Mas, enfim Agora eu vou ficar sentada aqui ainda Respondendo Direct Conversando com vocês Ajudando as meninas E aí Depois eu tomar um banho Quando eu tô aqui No banheiro Vocês já sabem, né Tomar banho Lavar esse cabelo Tirar essa nhaca do corpo Eu tô tão cansada hoje Mas tão cansada Que eu tenho certeza Que eu, tipo Vou tomar banho Vou deitar ali No quarto E vou capotar Gente Que cansaço Juro pra vocês Tô exausta Exausta, exausta, exausta Olha Bom Vou finalizar esse vídeo aqui Porque agora Eu vou apenas Tomar o meu banho Depois vou ficar No celular Continuar respondendo vocês Lá no Instagram E dormir Talvez eu durma Enquanto eu respondo vocês Porque eu tô muito cansada Mas É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Dia Mega cansativo Uma segunda-feira Super cansativa Mas mesmo assim Tentei gravar um pouco mais Pra vocês Mostrar um pouco mais Da minha rotina Hoje também Eu já Tentei colocar os vídeos Em dia, né Porque eu tô Um pouco atrasada Nas postagens Então tentei colocar em dia E É isso Vou finalizar O vídeo por aqui Quero saber Quem tá fazendo dieta Quem tá fazendo atividade física Quem tá se inspirando Nos meus vídeos Comenta aqui Quero saber Eu sempre falo pra vocês Que o meu intuito aqui Não é Ensinar vocês Como fazer uma dieta Ensinar isso Ensinar aquilo Eu tô só compartilhando O meu processo Tudo aquilo que eu tô vivendo Os meus altos e baixos Já vivi tempos Mais baixos Eu acho que agora Eu tô Mais focada Tô conseguindo Me dedicar melhor Pra minha alimentação Pra minha atividade física É claro Que tem dias Que eu tô Com mais pique Do que em outros dias Mas no geral Eu acho que eu tô Bem focada Que eu tô me esforçando Bastante Pra realmente Conseguir emagrecer Chegar no peso Que eu quero E eu quero saber Então quem também Tá nesse foco Quem também Tá se dedicando Quem tá se esforçando Me conta aqui Nos comentários E Vamos juntas Bom dia Querida Como fazem dias Que eu não peso Que eu não mostro Pra vocês O peso na balança Hoje Eu vou pesar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vitaminas para começar o dia multivitamínico, óleo de prímula. Café da manhã de hoje, pãozinho, banana com mel e chia e café também, peguei café sem açúcar. Hora do almoço, o almoço de hoje, arroz e feijão, carninha com cebola e salada de tomatinho. Hoje eu não estava nem um pouco afim de comer alface, então fiz só o tomate mesmo. Vou comer agora batata doce, ovo mexido, tem dois ovos aqui, vou tomar batata doce e também vou tomar café. A mão tá tremendo. Voltei da academia agora, já fiz aqui o meu whey, gente, acabou o toddy. Tô tendo que beber esse whey chocolate puro. E aí, quando eu acho que tá acabando, o bendito do whey chocolate, parece que não acaba nunca. Tá no final, mas não acaba, sabe? Aí tô aqui, ó. É muito ruim. Muito ruim, muito ruim.